2010, Alício Faro, quais foram as bandas que tu passou cantando? Se eu te falar que eu já cantei no Companhia do Capricho É, no Companhia do Capricho eu vim saber Cantei, pô, já Esforçado E que você falando que foi pra banda Companhia do Capricho Que a banda Companhia do Capricho com certeza é uma das maiores bandas do Sul da Bahia Tem história ali, tem muita história aquela banda Tem muita gente de outras regiões que não conhece mais Do Sul da Bahia ali É uma banda que é referência pra vários outros artistas Que começaram de 2008 pra cá, né E que ano foi que tu foi pra banda Companhia do Capricho Como que foi essa transição, como que foi o convite Em 2012, véi, fui pra lá 2012, ainda gravei acho que Se não me engano, três CDs ainda no Capricho Eu Na época que o JP saiu, se não me engano O JP saiu do Capricho Aí eu entrei Aí ficou eu, Leandro, Betinho Betinho e Tony Betinho e Tony Canabrava, né Rafael, né E aí fiquei um tempo Aí depois o Betinho saiu Aí já entrou outro cara, Ed, lá de sua cidade Lá de Camamu Não, eu sou de Maraú Maraú, né É, Camamu é do lado Então, Ed ali naquela região lá, Ed Entrou na banda Aí ficou eu, Ed e Leandro Aí depois foi desfazendo Foi desfazendo Eu também já tive outras oportunidades Como é que foi a sensação De tu trabalhar na companhia do Capricho? Na época que eu entrei foi Chegar nas cidades É um reconhecimento da porra Galera Delirava pelaquela banda Você tá ligado, né Eu tô ligado, velho Qual era as regiões assim Que tu lembra de tu ter tocado assim Fora ali do Sul da Bahia? Com Capricho? Porra Sul da Bahia Você tá ligado Que eu tô rodando naquela região Naquela região ali Tipo Que é a banda de Itabu, né Porto Selouro Ilhéus Eu toquei muito Ilhéus Aí pega o Baixo Sul ali Ipiaú Valença, aquela região ali Valença ali Gandu Já tocamos Camamives também Gandives, né Pois é, aquela região ali Era direto, velho O que tu levou de positivo assim Pra tua carreira artística Fazendo parte da Companhia do Capricho? Cê é doido Ali foi uma predizinha Betinho me ensinou muita coisa Quando eu cheguei lá Eu era meio Menino verde ainda, né Betinho me ensinou muita malandragem Na música, velho Tem muito de voz mesmo, tá ligado? Alguma malandragem Ele me ensinou muito Ficou um professor pra mim, Betinho Até hoje eu agradeço a ele Você sempre mantém contato até hoje? Ele até me convidou, velho Pra um DVD Só que eu tinha A minha agenda tava corrida, velho Não impudi Vai ficar até triste Por não ter poder ir Por não poder ir Mas vai ter oportunidade Se a gente vai Aí eu sei que você tava ocupado Se tiver um cara que participou Mais DVD do que o senhor Fábio Pra mim não existe Eu fico triste Quando eu não posso estar participando Da galera que eu conheço lá da região Eu gosto de estar presente A galera lá que começou comigo, né Tem que dar apoio A galera que tá correndo atrás Nessa época aí que tu fazia parte Da Companhia do Capricho Foi na mesma época que Que Bill Alves tava estourado ali Com Bill Alves e companhia Nessa época Passeiro É naquela mesma época Estourado ali Mesma época E Bill Alves Aquele bicho era fã dele Sou fã até hoje Que bicho canta pra porra E ele estourou uma época Não foi? Na Companhia do Capricho Na Bill Alves e Companhia Estourou naquela época Não foi? Estourou Estourado ali Foi, velho Eu não sei Aquele bicho canta pra porra É um cara bom na porra Eu acho que Tô na hora certa Tô na hora certa No tempo de Deus Não adianta, cara Querer meter os pés pelas mãos Que não dá certo Tem que esperar o tempo de Deus E depois da Companhia do Capricho Ali, Silvale Na ordem cronológica Como é que continua a tua história? Ah, quando eu saí do Capricho Eu montei já o meu esquema Já mais organizado Gravei um DVDzinho Na minha cidade Aí Sempre apareciam os empresários Os boca de porco Que apareciam Só queria sugar o cara Aparecia um, aparecia outro Aí ali Vim roubava de um lado De outro Ia se virar, né? E aí disso Aí eu encontrei o cara Ao ver lá em Rio Nápoles David David Produções David Eventos David, David aí Não, é David Outro David lá E aí eu montei Vou botar uma parceria lá E Ele foi o único Que foi honesto comigo Assim Que botou pra Deu uma deslachadinha Na minha carreira Na época que a gente tava junto, né? Ele não tinha condições Assim Muitas condições De Tá Mas O pouco que ele tinha Ele conseguiu fazer uma gracinha Uma zoada, né? Por exemplo, assim O que que ele fez Pelo teu projeto? Gravamos um CD, velho Gravamos um CD Ele vestiu também Investiu também Fazia um negócio organizado Era organizado Nunca tive tapete Botou um tapetezinho Fez o uniforme da banda Tá ligado? Tá ligado? E aí ele fazia muita festa Na região lá também Botar a gente pra tocar Nas festas e tal Aí comecei a aparecer, né? Meu CD começou a rodar Uma vez gravei um CD mesmo lá Começou batendo nos paredão Falei Vídeo CD vai estourar, velho Onde passava Tava tocando Mas só ali, ninho Regional Não sai dali E por isso Eu já era muito conhecido Naquela região lá, né? Eu sei Muita gente já me conhecia Ao contrário Que cá pra cima Ninguém me conhecia ainda Então agora Graças a Deus Estou sendo reconhecido Onde chega hoje Eu só agradeço É massa, né? Ser reconhecido Onde chega aqui A galera Chegou ali É massa Eu gosto disso Existe-mei Obrigado.